Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas para o canal, dicas de produtos ou serviços com preço legal ou com uma qualidade legal ou que eu já tive algum tipo de experiência. Galera, eu não tô ganhando nada pra fazer isso aqui porque eu não ganho dinheiro com o link do Kaboom se for na Amazon vai ter o link aí na descrição, primeiro comentário fixado, mas o que eu quero dizer pra vocês galera é o seguinte a dica que eu queria dar pra vocês é, sempre que vocês forem procurar um notebook pra comprar e você tiver com uma certa grana disponível dá uma olhada no Acer Swift galera, sempre procura Acer Swift no próprio site da Acer que costuma ter boas promoções mas também no Kaboom, no Magazine Luiza, porque galera, o Acer Swift pra mim é um dos notebooks que mais entrega pelo preço que cobra é claro que existem outras opções, mas vamos ver o Acer Swift galera, aqui tudo bem, é um i5 com 8GB e 1TB de SSD só o fato dele ter 1TB de SSD já vai ter uma velocidade boa esses 8GB padecem um pouco, com o Windows 11, se você colocar 16, você vai ter um pouco mais de... o desempenho vai ser melhor mas galera, o Acer Swift, você que geralmente tá acostumado com os Acer Aspire que tem às vezes uma tampa de alumínio, o Acer Swift, ele é todo em alumínio com teclado retroiluminado o Acer Swift galera, ele tem características de notebook premium num notebook que às vezes é o intermediário final além disso, é claro, depende do preço que ele tá sendo cobrado aqui por R$ 4.319,00, que a gente sabe que não é um preço barato você tá pegando um notebook de alumínio retroiluminado com teclado retroiluminado tá? com características bem legais eu gosto muito de Acer Swift e sempre que eu posso, eu dou uma olhada com calma eu já fiz vídeo dele aqui no canal, ou lá no canal Turma de TI segue aí pra mais dicas no primeiro comentário fixado ou na descrição, valeu!